As sete velas do meu barco, sobre os dons do Espírito Santo, segunda vela, o dom de piedade. Há muitos e muitos anos, no norte da África, em Tipaza, onde hoje é o território da Argélia, vivia um povo que não conhecia Nosso Senhor. Adorava como Deus um dragão representado por uma estátua horrível e riquíssima, feita de ouro e prata, com dois diamantes no lugar dos olhos. Para esse dragão, o povo tinha construído um templo magnífico no alto de um rochedo à beira-mar. Todo ano, no mês de maio, os moradores de Tipaza faziam uma grande festa em honra de seu Deus, com procissões, danças, divertimentos, nos quais todos comiam muito e bebiam ainda mais. A pequena Salsa tinha horror a essas festas, pois era cristã. Salsa não era muito crescida, tinha apenas 14 anos, mas amava tanto a Deus que não podia deixar de procurar fazer alguma coisa por Nosso Senhor. Assim, numa noite de festa do Deus dragão, ela encaminhou-se às escondidas para o templo no alto da rocha. Todos os guardas tinham bebido muito e dormiam um profundo sono deitados do lado de fora. Salsa, que sorte para a Salsa, rapidamente entra no templo e faz a volta do ídolo, procurando ver se está preso no pedestal. Observe, então, que a estátua é feita de duas partes. A cabeça é parafusada sobre o corpo. Isso facilitará muito o seu trabalho. Devagar, para não fazer barulho, a corajosa menina faz girar a cabeça até que fique solta, juntamente ali pertinho a uma grande janela aberta sobre o mar. E que, com um forte empurrão, a horrível cabeça é lançada às ondas. Ninguém percebeu nada. Mas Salsa ainda não está satisfeita. É preciso também destruir o corpo. Este, porém, é por demais pesado para suas forças. A menos que ela arranja uma barra de ferro para servir de alavanca. A noite está agora completamente escura. Lá fora, Salsa consegue achar um sólido ferro e volta depressa para o templo. Enfia uma ponta sobre a monstruosa estátua e, com um vigoroso impulso, joga aquele ídolo horroroso pela janela. Mas, desta vez, antes de cair no mar, a estátua bate nas pedras com horrível estrondo. Acordados pelo barulho, os guardas entram correndo no templo e cercam a menina que não pode escapar. Com certeza vão matá-la. Não faz mal. O ídolo já não existe, então. Salsa não se incomoda de morrer. Por vingança, os guardas atiraram também a valorosa menina do alto do rochedo. Mas, três dias depois, seu corpo foi milagrosamente encontrado, perfeito sob um navio que chegava da galha. Hoje, a Santa Igreja chama esta menina Santa Salsa. Foi o dom de piedade que levou Salsa ao heroísmo do martírio. O dom de piedade é que a fez compreender que só podemos adorar a Deus, porque só Ele é infinitamente perfeito, porque só Ele criou do nada o céu e a terra. O dom de piedade pode ainda haver levado ao martírio, e isso acontece por vezes, mas o martírio não é obrigatório. Deus não pede isso a toda a gente. O que Deus pede a todos nós é que saibamos bem que Ele é o nosso Pai e que vivamos como Seus filhos. Viver como Seus filhos de Deus não é sempre tão fácil quanto parece, pois Jesus nos recomendou Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Para isso, precisamos que o Espírito Santo venha a todo instante ajudar-nos, lembrando-nos que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e irmãos de todos os homens. Já São Paulo explicava aos primeiros cristãos, numa das belas cartas que costumava escrever-lhes O Senhor enviou a nossa alma ao Espírito Santo que nos faz exclamar do fundo do coração Abba, ó Pai, até para rezar bem o Pai Nosso, temos necessidade do Espírito Santo. Sozinhos podemos certamente recitar as palavras das orações, mas não compreendemos o que dizemos, E, sobretudo, não temos consciência de que aquele a que falamos está presente no íntimo de nossa alma e vivo no tabernáculo. É por isso que tantas vezes rezamos tão mal as nossas orações e, felizmente, ainda quando não as esquecemos. O Espírito Santo é o que nos faz compreender que rezar é uma alegria, pois é falar com alguém a quem amamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com os vossos sete dons. Amém.